Eu não vou alongar muito, até porque eu tenho o dono da balada do Edson, o primeiro doutor João e o doutor Donato, mas primeiramente eu gostaria de complementar todos, o representativo, o tenente, o amigo agora, o vodalente que a gente chama Bete também, o mestre e o professor de todos nós três aqui, né, o capitalista, além de antecessor, os melhores delegados que o São Paulo já teve, e professor também, doutor Ivan, doutor Leonardo também, o sérgio Ronaldo, doutor Felipe, com quem a gente, assim, sempre conta com a velocidade e a presteza, eu parecia sair desde meia hora, com a venta minutos, doutor é rápido, desde meia hora tá pronto, o nosso comandante do corpo de bombas também, doutora do Neite, aos pertenentes do Banco do Brasil, o Renato também, e a todos policiais civis principalmente, aqui aos investigadores, a quem, em nome de todos, cumprimento o espetor Rocha, Rochinha, assim, um ícone dentro da Polícia Civil, quem não é da Polícia Civil não sabe a importância que esse homem tem na história da Polícia Civil. Aos escritórios aqui, o irmão da Vanessa, chefe de católica, e o Eduardo também, o perito, que tá aqui apresentando a todos. A minha reterna e sempre equipe de Itaúna, que tá aí, que eu acho que eu nunca vou deixar de ser policial civil de Itaúna, e dentro de vinte minutos é só ligar que o carro vai rápido, aí sabe onde vai sozinho já, e principalmente aqui aos meus, literalmente, irmãos mesmo, que é o Alisson e o Rodrigo aqui. Não sei se vocês sabem, o organograma aqui da Polícia Civil, a gente deveria ter seis investigadores, a gente conta com um só, e dois escrevantes contam com um só. Mas, na verdade, o que eu falo muito é o seguinte, eu acho que a Polícia Civil, doutora Ivana, doutora Ana, ela tem que parar de pensar em quantidade, pensar em qualidade. E nisso eu encontrei duas pessoas que pensam da mesma forma que eu e conseguem direcionar os trabalhos, e eu acho que por isso a gente tem conseguido alguns resultados satisfatórios. Não tanto quanto poderia, dá pra melhorar ainda, mas a gente tem conseguido alguma coisa. e agradecer principalmente a sociedade civil organizada, os empresários, os prestadores de serviços autônomos e todos os amigos que aqui estão também. A gente sabe da dificuldade econômica do Estado, do país, a gente sabe também, é consciente da dificuldade econômica por qual empresariado as pessoas passam, mas, no entanto, essa consciência de bem coletivo, de poder ajudar, de fazer parte do Estado, ela é necessária. Ela é necessária e imprescindível pra gente obter o avanço dentro da segurança pública. E nesse sentido, agradeço a todos vocês, agradeço ao município, por ceder tantos funcionários pra nós, a todos os estagiários, trabalhadores aqui por nós, o cerimonial, agradeço a todo mundo. Eu vou delongar muito, vou só rapidamente apresentar pra vocês, já que é a reforma, os pontos que a gente fez aqui de modificações mais sensoriais. Bom, foram construídos aqui uma cela com todo o aparato de segurança, uma sala para os advogados aí, juntamente com o pessoal da Associação dos Advogados aí, que está aqui presente, uma sala para guardar os objetos apreendidos, dois cartórios, uma sala para o delegado ficar, uma sala de reuniões e imprensa, toda a delegacia foi pintada, criaram um sistema de monitoramento com oito câmeras de segurança, criaram todo um sistema de alarmes e cercas elétricas, a talca do mobiliário da unidade, aquisição de quatro impressoras, computadores, portão eletrônico, toda essa reforma aí, estimada no valor a 150 mil reais. Então, como que a gente vê, que com a colaboração de cada um, a gente consegue fazer mudanças. Literalmente isso, de pedacinho de pedra, de pedacinho de pedra, a gente constrói um castelo. E é assim que eu acho, e acredito que a segurança pública tem que ser. A Constituição logo fala que a segurança pública é um direito, mas é um dever de todos. E todos que estão aqui, se estão aqui e foram convidados, é porque estão cumprindo com esse dever. Então, em nome da Polícia Civil, em nome da equipe da Polícia Civil de Carmo e Cajuru, não só os policiais, servidor administrativo, a CREDI, funcionários públicos e municipais, eu agradeço imensamente. Deixando bem claro que essa é uma ajuda à Polícia Civil, não é uma ajuda ao Eber, não é ajuda ali, não é uma ajuda ao Rodrigo, é uma ajuda à Polícia Civil. E, diante dessa ajuda, cada dia mais a gente fica motivado a fazer segurança pública com qualidade e a fazer um bom atendimento à população. Muitíssimo obrigado a todos.